Bom, cumprimento a todos, com muita satisfação, nesse início de caminhada do nosso Conselho. Eu chamo a atenção para isso, porque há muita coisa no nosso Conselho que ainda deriva do Conselho Anterior. A RRT é uma delas. No Conselho Anterior, havia a RRT, uma anotação de responsabilidade técnica, que acabou tendo uma configuração completamente diferente e virou um tributo. Ela é mais uma forma de arrecadação do que, propriamente, proteção de direitos, sejam do arquiteto, do engenheiro, ele ficou um documento muito burocratizado. Entretanto, na lei que criou o CAL, isso foi abordado de uma forma mais moderna. E é essa forma que nós estamos atravessando, para implantar, com algumas dificuldades. Eu tenho feito um estudo pessoalmente, tenho feito um estudo sobre isso, é muito vasto, mas eu já detectei, no meu ponto de vista, algumas situações de maior interesse que podem ser ajustadas. Se a gente imaginar, e eu até tenho algumas anotações aqui, porque o RRT, ele nasce, o espírito está dentro da lei, no artigo 13, da lei 12.378, para fins de comprovação de autoria, de participação e formação de acervo técnico, o arquiteto deverá registrar seus projetos. Então, o RRT, ele tem, na base conceitual da lei, a finalidade de registrar a autoria e a participação, a formação do acervo técnico profissional. Então, ele não é um instrumento tributário. Artigo 46 da mesma lei, o RRT define os responsáveis técnicos pelo empreendimento da arquitetura e urbanismo, a partir da definição da autoria e da coautoria dos serviços. Mais uma vez, insiste que o RRT, ele tem a ver com a concepção, com a responsabilidade e com a autoria, defesa da autoria. Então, eu até, nesse meu raciocínio, defino que o projeto gera direitos autorais e a execução gera responsabilidade técnica, portanto, civil e criminal. Então, quando você faz um registro de um RRT, não só está fazendo um registro da sua autoria, como autor, como você está se comprometendo tecnicamente em defesa da sociedade. Ou seja, o RRT, antes de ser um elemento formador de caixa, de receita, ele é um elemento que defende, primeiro, o autor do projeto e o seu responsável pela obra e a sociedade que tem, nessa definição desse responsável, o direito de fazer suas contestações e defesa dos seus interesses eventualmente transgredidos. Então, o RRT, na fórmula, na forma como eu compreendo o RRT, que foi trabalhado na primeira gestão fundadora do CAO Brasil, ele acabou se concentrando em especificar formas de trabalhar e gerou dez modalidades da RRT e um documento extremamente complicado, extremamente diverso da finalidade e é sobre isso que eu, pessoalmente, na Comissão de Ética do CAO Brasil, tenho levantado essas questões. Não é nada extraordinário, porque é um conselho que tem apenas cinco anos de vida, nós temos muita coisa para fazer e nós estamos trocando o pneu com o carro andando. E, na medida em que as coisas estão sendo feitas, porque precisam ser feitas, aparecem os defeitos e nós vamos corrigindo. O RRT, na minha opinião, ele não pode ser encarado como uma peça que gere receita. Ele é um documento de importância, de necessidade do profissional, seja ele professor, seja ele um teórico estudante, seja ele estudioso, seja ele um profissional de prancheta que faz os seus trabalhos, ele vai com esse registro e nós temos no CAO implantado um sistema absolutamente pioneiro e eficiente, que é o SICAL, que é o que registra com a nova tecnologia todos os acontecimentos da vida da profissão e, portanto, faz um histórico. Cada RRT recolhido remete para o SICAL, na ficha daquele profissional, todo o seu histórico. Quando ele precisar de um acervo técnico para participar de uma concorrência, para participar de uma tomada de informações de seu currículo, para efeito que seja, de seu interesse profissional, ele vai buscar o acervo técnico onde a origem do acervo técnico que ele tem necessidade para desenvolver a sua profissão está nele mesmo. Na medida em que ele faça o registro da RRT, mostrados do seu interesse, esse registro, mais dia, menos dia, será o fundador, o fundamento do seu acervo técnico. É essa visão que eu tenho, que nós temos que implantar para o RRT, o Registro de Responsabilidade Técnica. E esquecer um pouco, era esse mecanismo complicador de buscar minúcias nas várias formulações profissionais para poder tributar. Não. Quanto mais simples for o procedimento de registro e mais objetivas as informações do profissional em relação àquilo, mais fácil fica o armazenamento. E depois, o acervo técnico tem um outro ponto importante, que é o grau da responsabilidade do profissional. É muito difícil você fazer um registro e levar provas de que você fez efetivamente aquele trabalho. Isso é na vida profissional que vai aparecer, quando ele faz uma... apresenta o seu acervo técnico. E, eventualmente, isso for cobrada a verificação por parte de quem o contratar, aí que ele vai ter que saber se defender, se ele fez uma mentira ou não. Então, cada coisa é sua responsabilidade. Então, a visão que eu tenho do RRT, que eu acho que nós temos que trabalhar em cima disso, é dentro dessa linha que está prevista no artigo 13 e no artigo 46 da nossa lei.